Você tem acompanhado aqui no Balanço Geral a história de duas lendas da música sertaneja raiz. A dupla Passageiro e Viajante, é amigo, assim como tem Zezé de Camargo e Luciano, tem Bruno e Marroni hoje, essa dupla Passageiro e Viajante também fazia muito sucesso, né? Sucesso aí nos anos 70. Agora você vai acompanhar o reencontro dos cantores. Eles não se viam há muitos anos. E a Jaqueline Mendonça que vai mostrar pra você. Nós estamos desembarcando aqui no Conjunto Itatiaia 1 pra continuar contando a história do senhor Viajante. Pra você que não está acompanhando a história, eu vou relembrar. Nós estávamos fazendo um ao vivo na Praça das Mães, quando a gente encontrou o seu Viajante, cantor da dupla Passageiro e Viajante. E ele deu um show lá na fila da vacinação. Depois, a gente foi até a Casa de Apoio, que ele é dono, pra entrevistar, pra tocar a moda de viola. E também foi um sucesso de audiência. O pessoal querendo saber, cadê, cadê o Passageiro, cadê a dupla, quanto que vai ser o retorno. Pois bem, a dupla vai voltar. Os dois estão com projetos maravilhosos e a gente resolveu atender o pedido do nosso público, dos nossos telespectadores. Nós estamos simplesmente na casa do seu passageiro. Tem quanto tempo que vocês não param pra cantar, pra fazer um show? Pra cantar mesmo, tem, vai fazer, fez dois anos já em janeiro. Nós cantamos, fizemos uma festa com o pessoal em uma. Daí, de lá pra cá, nunca mais. Só pelas redes sociais? É, nunca mais cantamos. O público tá gritando o seu nome, sabia? Só de você estar aqui, já dá pra renascer novamente as esperanças, sabe? A gente tem uma proposta pra te fazer. Pois não. Vamos lá topar com ele? Com o viajante? É? Mas vamos hoje. Agora? Com certeza. Tem viola aí, viola? Eu tenho uma cordãozinha, velho, aqui, que dá pra quebrar um gai. Carga lá pra gente ir. Aô, lasqueira! Aí, há quanto tempo é sua amiga, sua parceira? Ah, sim, de peito a peito, tem 52 anos. Fazer questão aqui de abrir nosso carro, pro senhor entrar, ficar à vontade, porque é um convidado pra um... na verdade é o quê? É um passageiro, na verdade, né? Aqui é o verdadeiro passageiro. É o verdadeiro passageiro. Então, o passageiro, vamos lá, com o passageiro, vamos lá, que já já a gente chega pra fazer esse encontro super esperado. Eu sonho acordado, não posso viver assim... Tamo quase chegando. Como é que tá o coração? Tá um pouco meio acelerado, mas faz bem. Saudade, seu amigo? Graças a Deus, tô com muita saudade, que faz um bom tempo que a gente nem se vê. Vem cá, meu querido. Vem cá, seu passageiro. Olha aí, quem tá aqui já te esperando. Pois é, ouvir. Olha lá, dá um abraço no amigo. O passageiro passou, o viajante viajou e eu nunca mais vi. Aí. Bom, meu garoto. Sucesso aí, mais de 30 anos de carreira, essa dupla. Aqui é 48 anos juntos. É? É, oi, né? De 74. Rapaz, é tempo demais, hein? É. E o povo quer saber tudo de vocês. Rapaz, dois anos quase que não vieram. Nós vamos espacalhar toda a nossa vida hoje. Vamos lá pra dentro tocar? Cadê? Pega lá a sanfona, o ar cor de um, que hoje tem passageiro e viajante. Num clima de São João. Esconder meus esgostos, sofrendo demais para ver-te sorrir. Já fiquei sabendo que nesse casamento aqui já teve separação, já teve outros casamentos, mas teve outras separações e vocês voltaram. Estão juntinhos de novo, quase 50 anos de trabalho, quase 50 anos de amizade. E eu quero saber, agora o próximo passo é preparar o repertório, porque a dupla tá de volta. Tá de volta e vai ser rapidão o disco que vai estar na praça aí. Tá pronto, seu passageiro? Tá, é só colocar a voz. Tá tudo prontinho, mais de 5 anos. Com a pandemia, nós nem ligamos pra esse negócio, né? Vê algum empresário aí, pode entrar em contato também? Pode, com certeza. A gente precisa, né? A dupla, se é um empresário, não é dupla. Vamos de música? Vamos. Eu já quero agradecer vocês mais uma vez, né, por ter falado com a Record TV Goiás. É um prazer enorme estar aqui com essa música, com essa dupla, fazendo esse reencontro a pedido do povo, né? Porque o povo amou saber que vocês estão de volta e a gente quer uma música pra encerrar e a gente agradece muito, viu, viajante, mais uma vez. Mais uma vez, eu agradeço muito a sua volta de novo aqui na minha casa, tá? Seu passageiro, obrigada, viu? Obrigado a vocês, eu posso falar uma coisa? Com a vontade. Quero mandar um abraço todo especial pro meu grupo, lá da Orquestra Violeta do Estado de Goiás. Ô, Geraldo, um abraço. Lá do primeiro até... De eu até o geral. Cada um um abraço bem apertado pra cada um. Não vou falar todo mundo não, senão nós tomamos tempo aqui. Vamos lá, então, de música? Obrigada mais uma vez. Ó, sucesso de volta. Siga aí, ó, passageiro e viajante nas redes sociais. E vamos de música, porque aqui é música, é amor em forma de música sertaneja raiz. Mais uma noite que se vai, eu te espero Se não voltares para mim, eu me enlouqueço Vou à procura até te ver, eu não te encontro Queria ao menos descobrir Seu endereço